Então vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho, eu tô olhando pra cá por quê? Eu sempre gosto de trazer aqui e junto com vocês ler, ter a referência aqui, hoje a minha referência é do manual médico, que você também pode acessar ali no seu computador, no seu celular, tá? E vamos entender um pouquinho, eu ainda vou ler na versão pra família do manual médico aqui pra vocês, tá? O manual médico é escrito por médicos, tá? E é pra gente entender um pouquinho mais sobre a gastrite e depois a gente estará respondendo aí as dúvidas de vocês. Então, você já sabe que gastrite, né? Gastrite, ela é o quê? Uma inflamação aí da mucosa do seu estômago, uma inflamação do estômago que com o tempo vai causando ali um desgaste, né? Então é natural a gente ter um desgaste do estômago, principalmente quando a gente não sabe como cuidar, tá? A gente não sabe como cuidar, como tratar, como prevenir essa gastrite. Então assim, teríamos que trabalhar com prevenção de gastrite. Ai Solange, como é que eu previno, como é que eu vou prevenir uma gastrite? Aprendendo a comer, tá? Cuidando da saúde, pra que, e alimentação aí é mais do que 50%, né? É, cuidando da saúde ali. Eu diria assim que a gente tem uns oito remédios, oito cuidados que a gente precisa, né? Então, entre não só alimentação, mas aí nós temos também o dormir mais cedo, né? O descanso também ali entra, o exercício físico, a água, o sol, que nos dá fonte de vitamina D aí também, né? Então tem outras coisas mais, a nossa confiança em Deus, a nossa, isso é uma saúde mental hoje já, prescrita pela ciência, tá? Aí nós temos também, então a parte emocional, cuidar dessa nossa parte emocional é importantíssimo também, né? Isso faz parte da nossa saúde aí. Temos que cuidar de tudo isso. Se a alimentação entra aqui, a temperança, né? Entra aqui dentro disso também, tá? Então olha só, os tipos específicos de gastrite, vou pegar dentro do manual, o MSD, né? Manual médico aqui, na versão pra família, e trazer pra vocês, pra gente ir entendendo ali. Então, se eu fosse trabalhar prevenção de gastrite e solange, o que é que eu teria que fazer? Ah, sim! Aprender a comer, cuidar da saúde pra não precisar tomar muita medicação, e quando for tomar remédio, ter sempre uma dolomitazinha em casa, né? Pra tomar, pra ajudar a não machucar esse estômago aí, tá? Isso também é mais um dos recados, além desses oito, né? Além desses cuidados que a gente já falou aqui. Vamos lá, então, ó. Os tipos específicos de gastrite, ó, são causados por vários fatores. Vou ler pra vocês, tá? E vou traduzindo aqui. Incluindo infecções, ó, infecções. Às vezes a gente contrai ali, né? Alguns vírus, alguma bactéria, né? O estresse decorrente da doença grave. Uma doença grave causa estresse metabólico, e aí pode causar gastrite, tá? Lesões, então uma queimadura, por exemplo, né? Algo traumático aí. E determinados medicamentos, tais como aspirina, que a aspirina, ela é absorvida no estômago, tá? E outros antiinflamatórios não esteroides. Então, pra quem gosta de, ou precisa, né? Tem gente que gosta de tomar remédio. Tem gente que precisa, os corticórdios, esses remédios inflamatórios aí. Bebidas alcoólicas também causa gastrite, tá? Cigarro também, tá, gente? E distúrbio do sistema imunológico, gente, olha isso. Imunidade baixa, lembra que a gente fala aqui? Lembra que a gente fala pra vocês, quando vocês vêm fazer uma consulta gratuito com a gente, tá bem? A sua imunidade está baixa. Os seus linfócitos, os seus leucócitos, os seus basófilos ali, né? Então, esse cuidado, essa imunidade, ah, eu tenho problema com a tireoide, ou eu tenho, o que mais aqui? Um problema, quando eu vou menstruar, mulher, né? Quando eu vou menstruar, eu tenho muito sangramento, eu tenho cistos, eu tenho alguma coisa assim. Isso tudo se refere. Eu tenho lúpus, eu tenho diabetes. Diabetes, tudo isso interfere, né? São doenças, diabetes também é uma doença autoimune, tá? Tudo isso vai interferir na sua imunidade. Não quer dizer que se você, se você, por exemplo, as pessoas falam assim, mas eu não resfrio, minha imunidade é boa. Quem falou? Você não tem rinite alérgica. Não quer dizer que você não tem imunidade baixa. Então, pra quem tem rinite alérgica também, a imunidade não está bem, tá? Pra quem se sente muito cansado, não tem energia, a imunidade também está baixa, tá? Então, não é isso. É igual a pessoa que fala assim, ah, e isso também tem muito a ver com o intestino também, tá? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu vou ao banheiro todo dia. Vou três vezes ao dia, ou vou uma vez ao dia. E daí, ir ao banheiro fazer cocô não quer dizer que você tenha boas bactérias intestinais e que você tenha boa imunidade. Tem isso também, tá? Então, tem isso também. Então, tem que ter boas bactérias intestinais. Existem alguns alimentos que são fundamentais pra você ter boa bactéria intestinal, pra ter boa imunidade, tá? Então, vamos seguindo aqui. A gastrite erosiva é uma das gastrites que nós temos. O que é uma gastrite erosiva? Muito comum, muitos pacientes chegam pra mim com ela, tá? Então, a gastrite erosiva costuma ser causada por bebida alcoólica, olha. Segundo o manual médico aqui. Por estresse de corrente de doença grave. Por substâncias irritantes, né? Então, cafeínas, alguns alimentos podem, em excesso, né? Quem costuma usar o whey protein aí pode causar gastrite erosiva até com o passar do tempo, tá? Infecções bacterianas e virais também, tá? Ingestão de substâncias corrosivas, que é entre o álcool, que é lesões diretas, como pela inserção do tubo nasogássico. Às vezes, quando a pessoa precisa usar ali uma sonda nasogássica, pode também machucar, né? E causar uma erosão. Isso quando a pessoa está no hospital, né? E algumas pessoas, no uso diário de apenas uma aspirina infantil, pode lesionar o revestimento gássico. Olha só. Por que que eu tô lendo? Porque eu não quero que ninguém diga que eu inventei, tá? Tá bem aqui, ó. Ele tá dizendo que algumas pessoas, mesmo ao tomar uma aspirina infantil, podem lesionar o estômago. Então, vai depender muito da sensibilidade de cada pessoa. Cada um, cada indivíduo é diferente. Cada um sofre de forma diferente. Então, se você vai lá ao médico, ele fala assim, mas os seus sintomas não condizem com a sua endoscopia. É porque ele não tá se lembrando que cada pessoa tem uma capacidade, um potencial de sentir dor aí, tá? Vamos dizer assim, né? Cada pessoa tem a sua sensibilidade e sente dor de forma diferente. Alguns sentem mais, tá? O que mais? Vamos lá. Gastrite não erosiva, então, ó. É geralmente causada por infecção por H. pylori, segundo o manual médico aqui. E a gente sabe que não é só o H. pylori que causa gastrite. Vocês que me acompanham, vocês sabem, né? Vocês estão aqui. Ou se vocês são meus pacientes, sabem que não é só isso, né? Não é só por H. pylori que a gente tem gastrite, né? Com o passar do tempo, a gente acaba ali tendo desgaste da mucosa, que a gente não sabe cuidar, a gente não sabe comer corretamente. A imunidade está baixa e também acontece isso. A gastrite infecciosa é aquela que não é causada, então, por H. pylori. Segundo o manual médico, ela é bem rara, tá? Por uma infecção aí. Tem muitos vírus também, às vezes, que são contraídos, tá? Pessoas que tiveram outras doenças prolongadas, ou cujo sistema imunológico esteja comprometido, que a gente já falou, tais como aquelas com HIV e câncer também, né? Ou que estejam tomando medicamentos imunossupressores, né? Podem vir a desenvolver gastrite viral ou fúngica, tá? Por quê? E tem muitas pessoas que vem, que chegam aqui na gente e estão com gastrite fúngica, tá? Estão com uma proliferação aí muito grande de candida no estômago, tem isso também. Existem pessoas que têm parasitas no estômago, tá? O oxiurus. Estou tomando meu chazinho quente aqui, né? Porque está a 4 graus para quem chegou agora. Então, gente, o que mais? Vamos lá. A gastrite aguda por estresse também, ó. Gastrite aguda por estresse. Você já deve ter escutado por aí no Google, né? Se você fica muito estressado, você pode até rasgar a sua pele do estômago ali, romper, né? Uma forma de gastrite erosiva é causada por doença ou lesão súbita. Mesmo lesões fora do estômago provocam gastrite. Olha só. Mesmo lesões fora do estômago podem provocar gastrite. Gente, o que isso quer dizer pra gente também? Você machucou um dedo, né? Sei lá, você cortou, você sofreu um acidente ali, isso pode gerar uma gastrite, né? Isso pode gerar uma gastrite. Ó, por exemplo, queimaduras extensas na pele, né? Lesões cranianas, lesões que provocam hemorragias importantes, né? São causas frequentes aí de gastrite. Não se conhece bem a razão pela qual uma doença grave pode causar gastrite, segundo o manual médico aqui. Mas acredita-se que isso pode estar relacionado à redução do fluxo sanguíneo que irriga o estômago. Isso o Gaiton fala muito bem, gente. A sua produção de enzimas digestivas aqui depende muitíssimo da circulação sanguínea, do sangue que está circulando aqui dentro do seu estômago, tá? Então, assim, e também do movimento. Lembra que a gente fala muito? Você vai fazendo esse movimento, né? O alimento encosta aqui no seu estômago e aí vai dizendo pros seus neurônios que precisa produzir aquele tipo de enzima pra digerir aquele tipo de alimento, tá? Então, se você tem uma circulação sanguínea meio que interrompida aqui, vai ter uma dificuldade pra digerir, pode causar uma gastrite, tá? Então, quando a gente come e toma água na refeição, o que a gente faz? Principalmente se a água ou o líquido, um suco gelado que você estiver tomando aí faz. Faz com que o sangue, que é pra estar aqui pra aquecer e produzir as enzimas digestivas, fuja. E aí a sua digestão vai demorar ainda mais e você tem ainda mais possibilidade de agravar a sua gastrite ou ter uma gastrite pra quem não tem, tá? Então, evite de fazer isso. Tá aqui no manual médico, tá? Sou eu que tô inventando não, tá bom? Outra coisa que ele fala, ou irriga o estômago com o aumento da quantidade de ácido, né? Às vezes, lembra que eu já gravei um vídeo, tá lá no YouTube também. Ou aqui no YouTube pra quem for nos assistir depois, né? Quem tá no Instagram, lá no YouTube, pra quem vai assistir no YouTube, esse vídeo aqui no YouTube. Eu já falei aqui que a água gelada, ela pode causar gastrite também. Ela pode irritar o estômago, tá? Então, ela pode aumentar a produção de ácido clorídico, tá? Nós temos gastrite por radiação também. O que é a gastrite por radiação, gente? É aquela gastrite daquela pessoa que faz radioterapia, tá? Na região superior aqui, né? Então, pode também causar uma gastrite por causa da radioterapia, tá? O que mais? Gastrite pós-gastrectomia. O que é isso? Quem faz cirurgia de estômago pode desenvolver gastrite, tá bom? Não vou ler tudo que tá aqui, né? Mas, assim, o que ele fala? A inflamação geralmente ocorre no local onde o tecido foi suturado, foi costurado ali, fechado, grampeado, sei lá. Ali, geralmente, costuma causar gastrite, tá? Ficar irritado e causar gastrite. Também isso se aplica àquelas pessoas que fazem cirurgia de refluxo, tá? Se aplica a isso também. E eu falo isso não porque estou inventando, mas porque eu já tive paciente que tinha feito a cirurgia de hérnia de ato ali, né? Que fecha o esôfago. E a gastrite era ali, na cirurgia, por causa da cirurgia. Então, gente, se você tem hérnia de ato, hérnia por deslizamento, deixa eu te dizer uma coisa. Não faça cirurgia. Ah, e por que pode dar gastrite ali? Não é só por isso, não. Tá? Isso é uma das causas. Porque não resolve. O que vai resolver o seu problema da gastrite, do refluxo, da esofagite ou da hérnia de ato que você tem aí ou por deslizamento, vai ser mudança de hábitos alimentares, tá? Vai ser fazer a terapia nutricional e aprender a comer. Não é parar de comer, é aprender a comer. Existem alguns alimentos que fazem mal. Tanto que o Chile, por exemplo, Estados Unidos tem que diminuir um pouco, mas Japão, China são os países onde mais tem câncer de estômago e onde mais vão surgir câncer de estômago. Por causa dos alimentos apimentados também. Então, por que que eu vou insistir em alguma coisa que me faz mal? Tá? Por causa dos alimentos apimentados. Então, a gente deve evitar as pimentas, evitar as cafeínas, tá? Vamos evitar isso daí. É, quem mais? A gastrite atrófica. Opa! E agora? O que que é uma gastrite atrófica, né? A gastrite atrófica faz com que o revestimento gástrico se torne muito fino. Aí ele se atrofia, né? E perca parcial ou totalmente suas células produtoras de ácido e enzima. Tô lendo pra ninguém dizer que tô inventando, tá? Gente, o que que isso tá dizendo? Tem como recuperar uma gastrite atrófica? A gente consegue recuperar a mucosa do estômago. Isso aqui tá dizendo que a gastrite atrófica, ela acontece, ela deixa ali o estômago muito, o revestimento do estômago muito fino. Então, dependendo da atrofia, dependendo dessa gastrite, a gente consegue recuperar. Olha que legal, né? Isso é muito bom. Já tratamos inúmeras, dezenas de gastrite atrófica com reversão aqui. Foi um número muito pequeno de gastrite atrófica que não reverteu, tá? Mas a grande maioria, eu sempre falo assim, é 90% de chance de ficar curado, tá? Então, vamos lá. O que mais? Esse quadro clínico pode ocorrer quando anticorpos atacam o revestimento gástrico. Aí, ela se torna autoimune. Aí vem a gastrite atrófica autoimune. Sabe quando você começa a ver lá no seu estômago assim, ah, eu tenho aqui umas células linfocíticas, né? Aqueles pontinhos amarelinhos ali de inflamação, porque as células estão morrendo, os anticorpos estão ali, né? Reagindo pra tirar aquela célula morta que não tem mais, não trabalha mais, não tem mais serventia ali dentro, né? Não tem mais pra que ela tá ali. Só que eles conseguem fazer isso numa ferida da nossa pele, mas dentro, na nossa mão, sei lá, no nosso braço, né? Mas dentro do estômago não consegue retirar essa célula. Ela vai se reagindo até virar um câncer. O que a gente tem que fazer? Tentar recuperar essa célula. Tem como? Olha, eu posso dizer que tem, porque nós já fizemos dezenas desse tipo de recuperação aqui. Tá? Então, tem como. Bom, quando a atrofia, quando é autoimune, quando já é autoimune, a gente não, eu não tenho como dar essa garantia de que a gente vai regenerar esse estômago, tá? Porque aí já chegou no estágio mais avançado. Mas a gente consegue recuperar bastante a mucosa desse estômago e ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, tá? Inclusive, nós já tratamos gastrite autoimunes aqui e a pessoa está super bem. Está bem, aprendeu a comer, tá? E não fica sofrendo tanto com gastrite. Fica sofrendo aquelas consequências de gastrite. Aprendeu a conviver com o seu problema de forma também que não vá agredir e não vá provocar ali uma inflamação maior, tá? Então, existe forma de fazer isso. Gente, aprender a comer é tudo de bom, tá bom? Isso ajuda com a imunidade. Porque quando você aprende a comer, você combina bem essa alimentação, você absorve melhor. Absorvendo melhor, seu intestino fica melhor. Sabendo fazer isso, você vai ter uma imunidade melhor. Fazendo as suplementações corretas que você precisa também. Porque geralmente a pessoa, quando tem um problema autoimune, ela desenvolve depressão também. Então, a gente vai trabalhando isso tudo, que vem problema com a autoestima e a gente trabalha isso tudo aqui, ajuda e a pessoa fica bem, tá? Gastrite eusinofílica, ó. Os eusinófilos ali. Pode ser originário de uma reação alérgica, então. Isso tem a ver com os eusinófilos, tá? Provocada por uma infestação, por demateumentos, ó, lombrigas dentro do estômago, tá? Mas normalmente a causa é desconhecida. Nesse tipo de gastrite ocorre acúmulo de eusinófilos, um tipo de leucócito na parede gástrica, tá? Tô lendo pra não dizer que eu tô inventando. Então, quantas vezes você foi ali, fez a sua endoscopia e deu infiltrados linfóides ou alguma coisa no sentido, ou pra quem deu gastrite eusinofílica, é causada por parasites ou oxiúros também, tá? Então, não é só falar lombrigas aqui, mas eu já vi paciente com oxiúros no estômago também, tá? Então, tem que fazer aí um tratamentinho pra esses verbos, tá bom? Tem a doença de Meneter, que é um raro distúrbio, né, cuja causa é desconhecida. A doença consiste em um tipo de gastrite caracterizada pelo desenvolvimento de pregas grandes e espessas, e cistos, com conteúdo líquido na parede do estômago. Já peguei paciente com isso também, tá? Essa doença pode ser decorrente de uma resposta imunológica anormal, embora também tenha sido associada à infestação de H. pylori, tá? Aí, como é que trata Solange? Terapia nutricional, tá? E se estiver usando a medicação lá, o remedinho do médico, se estiver com dor, né, vai continuar usando, tá? Vai continuar fazendo tratamento do médico até não sentir mais dor, mesmo junto com a nossa terapia nutricional. Porque você não precisa ficar sentindo dor pra tratar a sua gastrite, não é mesmo? Então, a gente faz o desmame depois ali, conforme você vai melhorando, né? Tem pessoas que chegam aqui tomando três medicações pra gastrite. E aí, às vezes tá tomando Dexilante ou então Dom Peridona, mais um Zolzinho e mais o Sucralfilme, né? A gente vai tirando primeiro o Sucralfilme, depois vai organizando, vai organizando, e vai fazendo desmame de tudo e até a pessoa ficar bem, tá bom? A gente trouxe, então, algumas informações pra vocês aqui sobre gastrite. Isso de forma bem sucinta, resumida, né? E trouxe dentro aqui do site do Manual Médico Versão para Família, de uma forma que você possa entender bem prática, bem fácil de ser entendida, tá? Tchau! Tchau!